A manipoeira é um líquido proveniente da prensagem da mandioca e tem causado sérios impactos ambientais. Confira agora no Ciência no Semiárido o que pesquisadores estão fazendo para ajudar os produtores no descarte e no uso desse resíduo, contribuindo também na preservação do meio ambiente. Hoje vamos falar um pouco de um projeto que nós temos financiado pela FACEP junto com a Embrapa sobre avaliação do impacto ambiental da manipoeira com proposta de tratamento e reuso desse efluente. Esse projeto nós contamos com ações da Embrapa, da Univasf e da UFPE também. Então como ações nós temos a avaliação do impacto da manipoeira na água e no solo, temos uma outra ação que é o tratamento desse efluente da manipoeira por digestão anaeróbia, a utilização dessa manipoeira como fertilizante e a utilização dessa manipoeira também no combate ao ácaro da mandioca. O Laboratório de Engenharia Agrícola e Ambiental da Univasf desenvolve um projeto de pesquisa tratando a manipoeira, que é um subproduto da produção da farinha de mandioca e que tem um alto poder poluente ao meio ambiente, mas que também pode gerar energia renovável, do tipo biogás. Esse biogás, gerado no processo da biodigestão anaeróbia, ele poderá ser utilizado pelos produtores da cadeia da farinha de mandioca em substituição à lenha que é queimada nas casas de farinha para a produção da mandioca. As etapas dessa pesquisa, ela começa aqui, começa no campo, nós coletamos a manipoeira na casa de farinha, trazemos a manipoeira para o laboratório, realizamos toda a sua caracterização físico, química e bacteriológica. Em seguida, essa manipoeira, através de uma bomba peristáltica, ela é injetada nos biodigestores do tipo anaeróbio, então ela passa por um tratamento realizado pela ação das bactérias anaeróbias, que nessa ação ela gera o biogás e ao mesmo tempo reduz a carga poluidora da manipoeira. A segunda fase da pesquisa é em loco, ou seja, os biodigestores testados e aprovados em laboratório serão, então, construídos em escala piloto e ser, então, aplicados diretamente na casa de farinha localizado na cidade de Arariqui. Sabemos que o ácido cianídrico é uma substância bastante tóxica quando consumido pelo homem ou pelos animais de alguma forma sem o tratamento da casca ou do tubérculo, nós levantamos a hipótese que isso também pode ser tóxico para os insetos, para os ácaros, para as pragas como um todo. E daí a nossa proposta de avaliação dessa substância, visando principalmente o ácaro verde da mandioca, que é considerada uma das principais pragas da cultura. Preliminarmente fizemos observações onde avaliamos o produto de concentração cheia, ou seja, o produto puro, e com algumas diluições. Coletamos esses ácaros em campo, isolamos as fêmeas em laboratório, em placa de petro, aplicamos o produto sobre os mesmos, sobre esses indivíduos, esses indivíduos fêmeos, e avaliamos a oviposição dessas fêmeas. Algumas, em determinada concentração, nas concentrações maiores, já deu para ver mortalidade já direta, enquanto que outros pudemos ver o efeito no potencial biótico, ou seja, na capacidade de ovipositar. Então, aqueles indivíduos, aquelas fêmeas que receberam a aplicação do produto em algumas doses, em doses mais concentradas, podemos observar que essas fêmeas ou ripositaram menos do que as testemunhas, quais foram as testemunhas, aquelas que não recebeu o produto. Então, isso é uma indicação, de forma bem preliminar, mas é uma indicação de que o produto, a substância contida na manipuleira, tem, de certa forma, algum efeito sobre o potencial biótico, sobre a capacidade de oviposição desses ácaros. Baseado nessa informação, a gente vai direcionar a pesquisa agora, de uma forma mais específica, onde a gente vai testar inúmeras doses, para chegar a uma conclusão, de forma científica, e a gente chegar a uma publicação. E vai ser muito interessante como informação para o homem do campo, principalmente o pequeno produtor, porque ele vai tirar da sua cultura, da cultura que ele tem como subsistência, e vai tirar o produto, um subproduto, no caso a manipuleira, que vai controlar a praga que está ali causando dano à comanda. A manipuleira, apesar do seu caráter poluidor, por apresentar alto teor de nitrogênio e fósforo, ela pode trazer ganhos ao produtor, ou seja, o produtor pode utilizar esse resíduo como fonte de adubo. Geralmente, para solos que são pobres e nutrientes, então ela tem um papel importante para esse tipo de solo, ou seja, você pode vir com esse adubo de forma natural. Então, esse experimento, estamos conduzindo o experimento no campo experimental da Embrapa, no campo experimental de Bebedouro, onde contamos com a ajuda de dois pesquisadores, dois pesquisadores vêm contribuindo com essa ação, que é utilizando essa manipuleira como adubo. Então, nesse experimento, nós selecionamos uma variedade que é muito utilizada pelos produtores, é uma variedade brava, que é considerada, é a trouxinha, e vem sendo utilizada pelos produtores de farinha. Então, esse experimento estamos conduzindo aqui no campo experimental da Embrapa. Nesse experimento, nós realizamos um ensaio com quatro tratamentos, onde um tratamento é a testemunha, onde não utilizamos nenhuma fonte de adubo, para ver como é que essa mandioca vai se comportar sem nenhuma fonte de adubo. Dois outros tratamentos, utilizando a ureia como fonte de adubo, em duas dosagens diferentes. Um outro tratamento é utilizando a própria manipuleira como fonte de adubo. Apesar de poluidora, se usada corretamente, a manipuleira também pode trazer benefícios para o meio ambiente, como a redução dos gases do efeito estufa. O uso correto desse resíduo também favorece economicamente os produtores da mandioca, com a produção de energia e de biofertilizantes. Até a próxima edição do Ciência no Semiárido. Legenda Adriana Zanotto